Eu vou comer, eu vou comer até me lambuzar, porque se eu não comer vem outro e come meu lugar. Eu vou comer, comer até me lambuzar, porque se eu não comer vem outro e come meu lugar. Nasceu nas terras de Trás-Montes de Alto Douro, uma iguaria típica e por isso o município de Mirandela resolveu organizar o dia dedicado a este prato, enraizado na memória coletiva dos mirandolenses e na cultura gastronómica do concelho. Um prato feito com massa, carne variada, chouriço, grande bico, mas o grande segredo é ser feito com muito amor e carinho, sendo que foram distribuídos cerca de 5 mililitros de rancho durante o festival. O mercado municipal de Mirandela juntou milhares de pessoas que quiseram degustar os vários ranchos que os 35 restaurantes aderentes fizeram. O município disponibilizou mais de 4 mil kits com uma caneca, uma colher e uma malga de barro típicas desta zona onde as pessoas puderam relembrar os costumes antigamente. A animação é uma constante durante este dia, onde familiares e amigos se juntam para passar um dia diferente e onde os tão famosos bombos de Mirandela nos esquecidos, animando a tarde das milhares de pessoas que passaram pelo mercado municipal. O festival do rancho já vai na 4ª edição, mas promete voltar no próximo ano com este dia dedicado inteiramente a um prato típico do Nordeste Transmontano. Eu vou comer, eu vou comer, até me lambuzar, porque se eu não comer, vem outro e come em meu lugar.